Eu vou tocar aqui um porrozinho de Abdias Para todo o grupo Do Dudo dos Oito Machos Do Dudo dos Oito Machos Música 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 Amém. 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 Vamos ver se vai sair. Amém. 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 Tocou uma corrazinha aqui pra você, Tonho Ferreira. Amém. 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 A coisa mais certa que tem. Resistável, hein. É o hino do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto